A deputada federal Carla Zambelli, do PL, deu uma série de declarações polêmicas durante uma entrevista publicada ontem à noite. Entre elas, que não é hora de bater no STF e que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria estar no Brasil para liderar a oposição, mas que a direita tem que ter outras opções em 2026. Nesta quinta-feira, a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, disse que a Interlocutores, o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que Carla Zambelli traiu sua confiança e fez um acordo com Moraes para reaver suas redes sociais bloqueadas após divulgação de notícias falsas e ataques à democracia.